Acredito, se você comprar agora a sua camiseta de Minecraft aqui, acessando o primeiro link na descrição, você vai ser mais feliz. Não é mesmo, Uizinho? É mesmo, eu fiquei bem mais feliz com essa camiseta. Uhul! Que lugar que é esse? Ah, é minha casa. Oi, ui, ui. Que susto, você sempre faz isso. Por que, Uizinho? Ah, sei lá, porque eu gosto de andar nas árvores. Uhul! O que tem a ver? Não, 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 não precisa explicar, não. Enfim, me empresta R$10,00, Uizinho, por favor. Ah, eu sei que você não vai... Hã? Como assim você vai me emprestar? Sim, o senhor veio demorando depois. O que tá acontecendo? Você mudou, Uizinho, eu tô tão feliz. Eu tô orgulhoso de você. Haha, agora eu vou brincar de pular em prédio. Uhul, tchau, ui. É, ele mudou, mas nem tanto, né? Ai, 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 eu tô achando estranho isso, mas eu gostei. Deixa eu tomar uma água. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Você viu, lançou hoje o filme do Minecraft lá. Aquele joguinho que você joga, Minecraft. Minecraft. Ah, é, eu sei, mãe. Minecraft. Mas eu não tenho dinheiro. Eu te dou, filho. Quando você precisa pra assistir o Minecraft. Minecraft? Mas é sério isso, mãe? Sim, fala quando você precisa. Eu sei que você gosta muito de Minecraft. de 50 reais, mãe. Calma, não me xinga. Eu sei que é porque é caro mesmo. É lançamento. Calma, que é favor. Toma 100 reais. O quê? Como assim? Isso tá muito errado. Por quê, filho? Você nunca foi assim comigo, mãe. O que aconteceu? Ah, filho, eu vi que eu era muito malvada com você. É verdade. Você era mesmo. Mas obrigado, mãe. Meu Deus, eu acho que o jogo virou. Agora eu sou um cara de sorte. Tudo que eu quero tá acontecendo. Deixa eu assistir TV. Hum, esse lanche é muito bom. Deixa eu ver o que tá passando. E o ganhador da Ferrari é o Wii Feroz. O quê? Eu tô cego. Não, não pode ser. Ah lá, eu tô na TV. Meu Deus, eu ganhei. Nossa! Ah... Não. Aquilo foi um sonho. Eu só posso ter desmaiado depois que eu ganhei a Ferrari. Aquilo não pode ter sido um sonho. Tem que ter sido real. Mãe, deixa eu ir pro cinema. Tá louco, moleque? Eu não tenho dinheiro, não. Ah, para de brincar, mãe. Eu sei que você ficou gentil e que você tem dinheiro. Eu sempre fui gentil. Mas se quer dinheiro, vai trabalhar. Ah, super gentil. E minha Ferrari, já chegou, mãe? Que Ferrari, moleque? Você tá louco? Não, não pode ser sido só um sonho. Não. Não! O que foi, ui? Vizinho, eu me empresto 10 reais. Eu não tenho. Eu acabei de comprar a sorvete de morango. Acabei de confirmar. Foi só um sonho. Os quatro. Senão não vai ter muito mais vídeo. Eu acho que vai ter dois ou três. Não sei. Depende.